Morena porroteira do cangó de seu lado Não fica perreado com você, meu bem Com esse revalado, teu corpinho fica mole E nesse body, vale nesse vai bem O coração da gente chega lá, seja a gente Só deseja passar bem com você, meu bem No chê, hein? No chê, hein? No chê, hein? Com você, meu bem, no chê, hein? No chê, hein? No chê, hein? Quem foi esse inteligente que me tocou? Vem da morena levantar o pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena porroteira é de quem Se pede esforço pra ganhar do chê, hein? Chê, 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 hein? Chê, 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 hein? Chê, 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 hê